Fala rapaziada, mais um episódio da nossa série Do Ferro ao Radiante Primeiramente, eu já queria agradecer Vocês, senhores e senhoras Que assistem os vídeos Muito obrigado pelos 400 mil inscritos Exatamente Chegamos a 400 mil inscritos Se eu não me engano, nós somos o maior canal Brasileiro de Valorantes Tipo assim, de um streamer, barra Eu acho que, sei lá também, nem fui pesquisar Muito obrigado pra vocês Que estão sempre me acompanhando E digo mais, peço desculpas Por não ter saído o vídeo ontem Deixei vocês sem almoçar Sabe por quê? Fiquei 12 dias sem jogar Desde o dia 19 Mas estou de volta Peço desculpas Dei uma atrasada E é isso, tá? Vambora pra partida E a partida de hoje é o seguinte Fiz um experimento social, tá? Eu joguei uma partida inteira Sem comunicar E sem seguir as caos do meu time Pra ver se alguém tiltava comigo, beleza? Spoiler Tiltaram Fica com o vídeo Beijos Amo vocês Estamos Diamante 3, tá? Vamos em busca desse assinete aí Bora Sunsetizada Vamos ver Qual vai ser a pérola Que vai sair daqui Já pegar minha Raze Sem muito mistério, né? Vamos lá Meu time tem um Xambi Uma Clove Um Geku Uma Jet E uma Raze Lá tem um Geku Uma Reina Um Suva Uma Jet E uma Clove A minha Copa tá um lixo A Copa deles também tá um lixo Partida média do Diamante Vamos Um Geku Bona bomba, bona bomba Meu Deus Opa plantou fechado e deu TP Reloading Reloading Right here Reloading Reloading Dropping Reloading Rene I wanna ease Slide down mid Pega Pega Rene Pega Rene A Rene Rene 30 ein Bola Por favor? Não se preocupe com isso, Bayana! Minha turno! Ai, acabou o remuk, tô ferrado! Um inimigo restante! Uh, tá bom, trade-o, coisa linda, vambora! Gekko tem ult, ele joga na A, mano! Caraca, o remuk é esse? Renade! Ai, 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 deu ruim! Ai, não tá gente aqui! Ajuda o cara no bomb lá, alguém, mano! Wingman vai plantar spike! Target down! I up! Estão prontos! Joga, joga no timer, Chet! Cara, pode esperar, tira a cara! Não estou prontos ainda! Você joga no pé? Isso, garoto! Fica aí, nem sai! Mais um, mesmo lugar! Da linha da team! Mano! Mano, o menor do time, meu time tá cheio de dinheiro ali, fi! É que agora tá aberto, outro tá escado... Ah, eu voltei a jogar essa! Cara, isso é uns 3 meses que eu jogo, a coisa assim... É, não negra por pra rede, velho! É, não fala, né, velho! É, não fala, né, velho! É! Põe a minha porta aqui! A gente tá na mesa! A gente tá na mesa! Satchel, out! Eu vou atrás de você, velho! Eu vou atrás de você, velho! Eu vou atrás de você, velho! Cara, já tinha lutado aí no CT, velho! A gente tá na mesa! Agora ele comeu aqui, ó! Então tá no ar, mesmo! Deixa... Nossa senhora, véi. Que é isso, cara tá dando bomb! Ok. O último jogador que está chegando. Ficou como eu nunca saí. Um inimigo restaindo. Sai daqui! Aqui! 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 Um inimigo. Um inimigo. Um inimigo. Um inimigo. Um inimigo. Pronto! Pensa numa jet insuportável no meu time. É ruim a chave! Caralho! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Voltei, voltei. Tive oito de vida. Spike, despegue. Sai! Mais um meio, véi. Despegue. O último jogador de frente. Um inimigo restaindo. Bomba de frente. Grenade! Aqui vem esse partido! Um inimigo restaindo. Três de mim. Um inimigo restaindo. Ai, ai, agora. Esse cara pode estar em qualquer lugar, mano. Fique tempo sem jogar, não consigo mais parar a mira. Um inimigo restaindo. Um inimigo restaindo. 30 segundos. Vem lá! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Minha ferida está abaixo. Minha ferida está abaixo. Minha ferida está abaixo, filho. Eu não vou abaixo. Ah, meu Deus. Reloadu-se, meu Deus. Estou lançando o sorteio de um computador gamer que pega mais de 1000 FPS, um vídeo de print, um monitor 144HZ. Corre, que vai durar só o tempo da nossa série acabar, valeu? Link na descrição. Caralho, agora eu não vou conseguir jogar, mano. Estou rindo muito. Ao invés de jogar, vai ficar falando, mano. Fala, xixi, rala, beitou. Nada pra ver, mano. Tem muitos viados. Ah, não, 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 não. Acabou minha bala, mas eu fiz minha parte, tá? Agora é com vocês aí, pelo amor de Deus. Ô, mano, tipo assim, me beitou, deixei o xixi me beitar firme pra ninguém me olhar e me olhar ainda, mano. Vagabundo. Um inimigo restaindo. Spike, abaixo, A. O último jogador. FF. 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 Um inimigo restaindo. O último jogador que está se sentindo. O último jogador que está se sentindo. Você foi divertido! Minha turnê! Ah, velho, dá uma bala na smoke, mano. Eu mereço, né, velho? Se invenção, ele só morre e reclama, mano. Todo o round, velho. Jesus Cristo! Vamos lá, uran! Arran, uran! Espírito plantado. Espírito plantado. Espírito plantado. Espírito plantado. Espírito plantado. Espírito plantado. Um inimigo que está fazendo. Um! É só eu que faz tudo, hein, mano. Ah! O que é isso? Não, pessoal! Espírito plantado. Espírito plantado. Está aqui! eu sou verdadeiro eu nem vou falar no final da partida que sou eu vou deixar os cara ver sozinho na casa disso é fecha aí, tem B mano, tem B já deu bom B já a esquerda o time ajuda O que você acha, cara? Dois homens estão desfusados. Ninguém pode... O que você acha, cara? O que você acha, cara? O que você acha, cara? O que você acha que é o carnaval? É, tem dois ascendentes Vambora, vambora Gostaram do experimento social? Deixa o like Muito obrigado pelos 400 mil inscritos E vamos pra próxima